Sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim O que me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar É preciso paciência e ouvir sua voz